E o futebol é um dos esportes mais populares no Brasil. O país é muito conhecido pela qualidade de seus jogadores e times, que frequentemente disputam competições mundiais. Sabendo disso, o nosso repórter Vilmar Júnior foi conhecer um ex-atleta que já teve destaque nacional. Neste dia tão especial, conversamos com o ex-jogador João de Moura Brochado, mais conhecido como Tepa. O craque Tepa começou sua carreira no futebol no Santana Esporte Clube. Em seguida, transferiu-se para o Nacional, onde conquistou o título de campeão mineiro da segunda divisão. Logo depois, foi vendida ao América, onde brilhou intensamente no coelho. Tepa marcou até mesmo contra o Cruzeiro, em 1983, no Mineirão, em uma partida narrada por Léo Batista. No Mineirão, o Cruzeiro pretendia encostar no Atlético, líder do otogonal. Recebeu o Nacional de Uberaba e foi logo surpreendido com o gol de Tepa, Nacional 1x0. Falar de um tempo desse, um dia desse, é algo que para mim me emociona muito, porque certamente eu vou lembrar dos tempos, meu tempo lá no futebol, quando comecei lá no Santana, jogando futebol, coisa que foi me fazendo ser homem. Eu cresci dentro do futebol, lá eu fiz amizade, por onde eu andei, deixei amizade, graças a Deus, muito boa. Então, o futebol, eu acho que ele é vida, ele trabalha muito o caráter da pessoa. A gente vê aqui a escolinha do Santana, é muito importante esse trabalho que o futebol, que o esporte traz para o ser humano que participa, porque ele aprende, ele se socializa, ele aprende a lidar com pessoas, a saber o limite dele, o limite do colega. Eu acho que tudo isso faz parte do nosso crescimento, e isso, obviamente, é sempre muito positivo. Um dos maiores aprendizados é o respeito que a gente aprende a ter com o treinador, que é o comandante principal, com os colegas, o respeito para aquele que aquele dia não está muito legal, ele não está acertando, mas você pode ajudar. Então, tudo isso faz parte do dia a dia nosso, então a gente aprende a crescer respeitando, a ser homem, né, era o meu sonho, né, de o que eu vou ser na vida, né, felizmente eu pude jogar no Nacional de Uberaba, depois de lá fui vendido para a América. O futebol, não necessariamente que você vai ganhar dinheiro ali, mas que você pode se tornar alguém, pode se tornar alguma coisa, tem que aprender, né, a estar relacionando com pessoas, e assim você vai vivendo e certamente Deus vai abrir a porta lá onde Ele quer que você esteja. Futebol, infelizmente, tem craque, eu joguei lá na América, no Nacional também, eu vi cara assim, craque, mas que não apareceu no futebol. Aí eu sei exatamente o que aconteceu, eu não sei, mas eu sei que tem uns que se despontam, né, e outros não. Mas então você, se tem um futebol, vai lá e tenta, se deu certo não, se deu certo bem, se não deu, você vai seguir o seu caminho e fazer outra coisa. Pegue esse exemplo, né, mesmo que você esteja praticando futebol, está jogando e está com o desejo ou com a intenção de seguir carreira, né, mas não deixe de estudar, porque isso é fundamental. Excelente matéria produzida pelo repórter Vilmar Júnior, editada por Rui Tevital e parabéns aí, Tepa, pela trajetória.